E aí, meu povo! Quem está ansioso para ouvir mais um episódio de Nordestinidades e conhecer sobre o jeito de falar da nossa região? Pois chegou a hora de a gente viajar ao som do sotaque de mais um estado. Eita que essa viagem sonora vai ser massa! Já estou imaginando aqui qual lugar desse Nordeste será nosso assunto de hoje. Pois vou lhe dar umas dicas para ver se você e o pessoal de casa adivinha. É o lugar que abriga o maior parque de pinturas rupestres a céu aberto do mundo, a Serra da Capivara. É também a Terra da Cajuína. E é o estado que abriga o menor litoral do Brasil. Fora as belezas do Delta do Parnaíba, né? Ah, Maria! Com essas dicas eu já me empolguei. Porque, pelo visto, vamos conversar sobre o Piauí e o seu jeito de falar. Ah, e sabe de uma coisa? Eu sempre quis conhecer mais sobre a cultura piauiense. Então a hora é agora, minha irmã! Eu sou Alice Salles. E eu sou Adriana Pimentel. E juntas vamos embarcar nesse papo gostoso sobre as particularidades do sotaque piauiense. Nordestinidades. Bri, e se eu te contar que o dialeto piauiense, o piauiense, no ano de 2013, se tornou patrimônio cultural e imaterial do Piauí? É isso mesmo, Alice. E segundo os pesquisadores, essa variação riquíssima no linguajar do Piauí se deve à mistura entre polonizadores, escravos e indígenas. A diversidade de expressões e palavras que são a cara do Piauí é tanta que ainda na década de 90 foi lançado o livro Piauíês, também conhecido como a Grande Enciclopédia Internacional de Piauíês. Isso porque o livro já conta até com edições em outros idiomas. O autor da obra, Paulo José Cunha, reúne no livro palavras genuínas do vocabulário típico do Piauí. E daí surgiu o Piauíês, que já vai para a sua sexta edição. E diz aí com quem eu fui caçar a conversa, Adri. Com ele mesmo, o autor do Piauíês. Ele que é poeta, jornalista, professor e documentarista está por aqui para bater um papo com a gente. Paulo José Cunha, seja muito bem-vindo. Como surgiu a ideia de criar o dicionário Piauíês? De onde veio essa ideia mirabolante aí? Essa ideia, na verdade, surgiu quase como uma brincadeira. A minha mãe, que é uma piauíense de raiz, que é a buclinha do pé rachado, ela sempre usou muitas expressões típicas lá do nosso estado. Quando eu vim morar aqui em Brasília, havia uma brincadeira. Brasília tem gente de toda parte. Havia uma brincadeira aqui de a gente identificar qual a origem das pessoas a partir do sotaque. Você vê que o sotaque é uma coisa forte, né? A gente consegue identificar uma pessoa pelo sotaque. E aí eu percebi que a quantidade, não só de, quer dizer, o sotaque do Piauí, do Ceará, né? Ali, Piauí, Ceará, Maranhão, são muito parecidos. Principalmente Piauí e Ceará. E aí eu notei também que várias expressões que eu só usava no Piauí e quando eu usava aqui as pessoas estranhavam. Ou então eu identificava que alguém era do Piauí quando eu ouvi algumas expressões do Piauíense. Piauíense é uma palavra que eu inventei. Isso depois de saber da existência do dicionário de baianês do Nivaldo Lariú, que foi quem começou esse tipo de pesquisa no Brasil. E aí eu percebi isso, eu digo, gente, eu vou escrever um artigo falando sobre essas expressões. Comecei a juntar as expressões e as palavras. Só que o volume cresceu tanto que eu apareci com isso para um amigo meu, que tem uma editora lá no Piauí, Cineas Santos. E o Cineas, eu digo, Cineas, isso é capaz de dar um livrinho, né? De dar um livrão. Eu fosse você, escrevia, escrevia logo. Aí eu escrevi o livro, continuei captando essas expressões, juntando tudo, né? E aí comecei a redigir, terminou virando esse dicionário. E aí cheguei para o professor Wolf Reis, que era o prefeito, pedindo ajuda para editar. E ele disse, eu não sei como. Ele era muito agitado. Eu não sei como, Paulo, mas isso é muito importante para a cultura do Piauí, para a cultura do Nordeste, para a cultura do Brasil. Nós vamos publicar. Pode concluir que a gente dá o jeito. E deu o mesmo jeito. A Fundação Cultural abraçou o projeto e aí saiu a primeira edição, em 1995. E já contamos aí com a sexta edição já. E o que vem mudando de uma edição para a outra, assim? O que vem tendo de novidade na produção? Eu costumo verificar se uma expressão é mais típica do Piauí ou do Nordeste. As que são típicas do Nordeste, eu vou raspando, vou limando, vou tirando fora. E vou deixando só as que são mais Piauíes mesmo. As pessoas dizem, ah, mas está encolhendo o dicionário. Não, ao contrário, a quantidade de palavras novas, expressões novas que chegam é muito grande. Embora algumas expressões, ao longo do tempo, elas vêm, ou palavras, elas vêm perdendo o uso. As pessoas substituem. E aí algumas ficam no esquecimento, embora sejam de uma riqueza fantástica. Por exemplo, uma palavra que era muito utilizada no passado, na zona rural do Piauí, era a palavra positivo. Positivo. Pouca gente sabe que positivo, no Nordeste de maneira geral, mas no Piauí em especial, significa mensageiro. Era aquele cara que montava no cavalo e ia levar um recado para outra fazenda. Manda um positivo aqui me trazer uma notícia disso, ou manda um positivo aqui trazer um cadastro de carne de sol. Era assim que se falava. Hoje essa palavra simplesmente deixou de funcionar dessa maneira. Era só na palavra, no significado dela original, né? Que é o acertado, positivo. E você acredita que o livro contribuiu, de alguma forma, para que essas expressões ganhem o mundo? Assim, e sejam mais utilizadas, por exemplo, no jornalismo, na publicidade, com mais orgulho do dialeto piauiense? Exatamente. E foi muito forte. Tanto que me surpreendeu muito quando eu fiz o livro, foi essa receptividade que o livro teve. E a partir daí, as pessoas que usavam essa linguagem na intimidade, mas de certa forma se envergonhavam dela quando falavam para outras plateias, passaram a incorporar isso como valor. Valor de identidade cultural. E as pessoas passaram a se orgulhar mais dessas expressões. A ponto de, num certo dia, a Maju Coutinho, que foi apresentadora da Previsão do Tempo na TV Globo até outro dia, ela uma vez pegou uma expressão do Piauiense, que é o BR-Obró. O BR-Obró, não sei se se usa no Ceará, mas no BR-Obró são os meses em que o calor é mais intenso. Que é setembro, outubro, novembro, dezembro. São os que terminam em BR-Obró. E aí uma vez, ela na Globo Nacional, Jornal Nacional, ela disse, como se diz no Piauí, estamos entrando nos BR-Obrós. Ah, muito bom! E são as expressões disso e daquilo. Aí eu digo, gente de Deus, olha a coisa andando. Eles, inclusive, a Globo me pediu uma vez uma contribuição para dar uma assessoria a uma novela. que eles estavam fazendo, que tinha uma personagem piauiense e eles queriam usar uma série de expressões. E eu passei para ele as mais frequentes, as mais fortes, e a pessoa aparecia falando dessas expressões na novela. Eu achei muito bacana, porque eles não fizeram apenas a adaptação, que é uma coisa que todo mundo fez ao longo do tempo, que é a adaptação de sotaque. Eu odeio a adaptação de sotaque. Eu não sei fazer o sotaque, fabricar o sotaque. Uma vez eu fui fazer, dirigir uma novela de rádio, que era um projeto do Sebrae, lá no Amazonas. E aí, dentro do projeto, a gente criou uma radionovela. E aí eu falei para eles, eu digo, olha, eu quero que sejam atores daqui, porque eu não quero gravar isso em Brasília, com atores de lá, fingindo o sotaque do norte. Deu um trabalho dos infernos, eu tinha que viajar para lá praticamente toda semana para dirigir os atores. Em compensação, o resultado foi muito melhor, porque era muito mais autêntico. Não havia enganação no sotaque. A gente sabe, Paulo, que no Piauí, a gente tem termos aí ingrafáveis, né? São aqueles termos que a gente só consegue dizer, a gente não consegue escrever. É verdade. Eu gostaria de falar um pouco sobre esses termos e desse aí esses exemplos. Algumas expressões do linguajar do dia a dia do piauiense são muito curiosas e são muito engraçadas, porque termina sendo, até porque, como eu disse, quer dizer, nossa linguagem é muito bem-humorada. Nós somos muito bem-humorados, tudo é muito engraçado. Eu estou aqui com o dicionário de Piauí na mão, se eu abrir em qualquer parte, eu vou ver, sei lá, freje, frescar, fuar, que é festa, fubuia, que é cachaça, fulecar, que é fungar, e por aí vai. Então, algumas expressões do dia a dia são de difícil registro até em palavras. Por exemplo, nós dizemos muito, nós estamos acostumados a desconfiar de alguma coisa, ou achar que alguma coisa vai dar errado, e dizemos assim, hum, 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 muito bom. É ou não é? Isso significa, isto vai dar M. Não sei não, hein? Tipo assim, né? Não sei não. Aí, para grafar essa expressão... Não tem como grafar, não tem. Por exemplo, outra expressão, que essa é mais rural, é aquela expressão que se usa para atanger o jumento, o jegue. Como é que se escreve isso? Não tem oito. Né? Ou então, para cachorro, né? A gente faz mais uma coisa parecida. Então, nós temos essas expressões muito incorporadas ao nosso dia a dia, e temos essas palavras. Outra expressão muito engraçada nossa, é uma expressão que significa pessoa que descobriu alguma coisa e que está surpresa. Re-em, foi mesmo. Re-em. Repete, Paulo. Re-em, foi mesmo. É, realmente não dá para grafar. Não dá para grafar. Não tem como. Re-em. Eu digo até que onomatopeia é dificílima de pronunciar aqui no dicionário, mas não desista de provar esta delícia do palavreado piauguês. Com um pouco de jeito e boa vontade, você consegue. Pronuncie o primeiro re-em, como se estivesse... Em, H-E-M, como se estivesse dizendo re-em com R. Conseguiu? Re-em. Ótimo. Vamos em frente. Como se fosse tu-si, diga o segundo em. Vai sair alguma coisa próxima de quem. É assim. Re-em. Agora, junte bem, junte os dois. Re-em. E o resultado é... Re-em. Maravilha. O espaço significa... Está certo, sim. É verdade. Pois é. Que conversa massa, Alice. Muito interessante a gente saber que existem iniciativas, assim como esta, que ajudam a imortalizar as expressões do lugar. É, Adri. E é interessante reparar como o jeito de falar de cada lugar está fortemente ligado à cultura e suas manifestações. E se tem um estado que é rico na arte e na cultura, esse estado é o Piauí. Lá, há uma riqueza de tradições populares, como o Pumba Melboi, o Reizado, a Roda de São Gonçalo, a poesia cabocla e tantas outras. Sim. E de tanto cascavilhar sobre a cultura piauiense, eu conheci um cara que une em seu trabalho artístico a música, as expressões típicas do Piauí e os elementos da cultura popular do estado. É Wagner Ribeiro. Alice, sei demais quem ele é. É músico nascido em Piripiri. Como líder da banda Valor de Pi, Wagner lançou o álbum O Piauí Contando História, com músicas autorais que remetem à cultura popular do estado. E nessas andanças pelo Piauí para contar a história pela música, Wagner traz como influência diversas expressões populares que ao longo do tempo vêm ouvindo de pessoas que fazem a cultura popular do Piauí. Nós trocamos uma ideia massa com ele sobre o seu trabalho e os ditos populares piauienses. Bora conferir? Eu fui criado na massa da macaxeira, um quintal com bananeira, pitomba, manga e piqui. Banho de chuva, mergulho na pissarreira, caçada de baladeira, gaiola de buriti. Música 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 Existe aí nas suas composições, Wagner, essa ideia de ressaltar o jeito de falar do piauiense? Conta mais pra gente sobre isso. Sim, é uma satisfação poder falar desse universo Que é tão nosso, é tão afetivo, é tão de lembranças Eu não consigo compor sem pensar nessa colcha de retalhos Nessas vozes que eu sempre ouço dos meus pares Cada conversa que a gente tem Ali eu estou pegando algumas frases E na verdade quando eu faço uma música Eu costumo pensar que essa música não é minha Porque são tantas vozes ali Isso é uma coisa boa Então assim, Baião no terreiro que você citou É uma cantiga Olha, eu já uso o nome cantiga, não música Por acaso eu ouvi quando criança cantigas Na minha infância a vida toda sempre tinha alguém que cantava cantigas Então assim, essa expressão cantiga já é esse universo mais nosso Certamente em muitos lugares do Brasil Não se usa cantiga para identificar música Então todas as canções que eu faço Elas têm sempre esse pouquinho das vozes do nosso povo Expressões por exemplo, só lembrando aqui de cabeça Eu fui ajudar uma senhora a descer do ônibus um dia E eu falei brincando Vamos, dona Maria Que para baixo todo santo ajuda E aí ela na lata respondeu Isso, e para cima é só São José E é quando ele quer Ou seja, essas expressões Essas expressões, esse jeito de interagir Faz parte também do universo da linguagem Porque não é só a palavra Uma palavra solta, sem contexto Não faz sentido algum Mas é como a comunicação se processa Então assim, neologismos São criados, mas dentro de um contexto E de cabeça, qual dessas expressões do Piauí A gente pode notar nas suas composições Será que tu lembra assim? Eu vou lembrando bastante Porque elas são muito orgânicas Elas são criadas Quando eu digo cultura de brejeiro Eu estou usando uma expressão que É a cultura mais popular possível Aquela do brejo Aquela do lugar meio que inacessível Para quem está de fora A ideia é sempre essa Quando você usa, por exemplo A Dona Maria Moura Foi uma senhora que eu tive a honra De conviver com ela Durante muito tempo Uma senhora idosa E ela dizia Meu filho, não é me empabulando não Eu acho tão bonito, né? Empabular Ou seja, você vai buscar o sentido Enfabular-se Ou seja, ficar tirando proveito Vangloriando Então assim, essas expressões Às vezes são também Com o tempo Elas são meio que recriadas Por exemplo Existe na nossa música popular brasileira Dentro do coco Muita relação com o engenho O engenho de cana E tem um coco famosíssimo Chamado Engenho Novo Tá, tá, engenho novo Tá, tá, engenho novo Tá, lá que cheira o povo Quando eu ouvi isso a primeira vez Já estava chamada de agenô Meu Deus, é tão distante, não é? Mas assim, com o tempo A oralidade vai se encarregando De conformar esses sentidos Então eu conheço Rabequeiro no Piauí Que tocava esse coco assim Agenô 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 E bota a roda pra rodar Ou seja, a genô É uma pessoa Aí você vai atrás Mas no outro lugar Tem engenho novo É que bota a roda pra rodar E as coisas vão fazendo sentido Eu acho isso interessante Não existe um errado Nessas histórias O que existe é exatamente Alguém se sente Dentro da comunicação E ela acontece E eu acho que isso que é bonito E o teu trabalho musical Ele vem ressaltando aí também Manifestações culturais Como Reisado, Divino Roda de São Gonçalo Poesia Cabocla Filosofia Populada Entre outros Eu imagino que Ao longo dessa tua trajetória Eu já tenho ouvido Muitas histórias Que existem aí Por trás dessas expressões Historicamente o Piauí Ele sempre foi Meio que desconhecido Isso não é nenhum problema Isso é uma questão Enfim Político Geográfico Enfim Aquele estado Pequeno Sei lá Um estado De um calor muito grande Um estado Parece que está distante De outros centros Aí eu já começo a refletir por aí O que é a distância Vai depender muito do referencial Então esse Piauí Que a gente tenta ver O que ele tem de identidade Na verdade ele é muito rico Pela pluralidade dessas identidades O Piauí Ele tem muita coisa Sabe Da nossa herança indígena Ele tem da nossa herança afro Ele tem também De uma herança europeia Que não é necessariamente portuguesa E sim árabe Porque pegou muita gente Vindo da Península Ibérica E trazendo esses costumes Tem também a questão cigana Então assim Olha só São várias identidades Eu acho meio Pobre você querer Fechar Uma característica Então Esse Piauí Que eu penso É um Piauí muito filosófico É um Piauí De Seu Manuel Quintiliano Vou dar um exemplo Prático De um senhor Que eu conheci Aqui Na zona rural E a primeira fala Que eu tive com ele Eu disse Seu Manuel O senhor Nessa idade Todo aprumado Todo bem Saudável Ele falou É meu filho O homem que reza A cobra não morre Olha só a expressão O homem que reza A cobra não morre Eu falei Cara Você tem o que falar Você sabe E aí Tudo que eu conversava com ele Ele sempre respondia De uma forma Meio que Quase inversa Meio que proposição filosófica Lá estava tudo verde Nesse interior dele Numa época em que Já está tudo seco Com a falta da chuva E eu fiquei admirado Eu disse Seu Manuel Que coisa bonita Esse seu terreno Todo verde Aí ele falou É meu filho Quem não espalha o que é seu Não junta o que é dos outros Então assim São filosofias Se você observar O jeito de falar Ele é meio que É filosófico Ele é um jeito interessante Ele não desperdiça palavras Ele vai direto no sentido Vou dar um outro exemplo aqui De expressão O seu Pedro da Rabeca Um senhor totalmente rural Tocador de Rabeca Eu o levei para tocar Com um grande músico Violonista Josué Costa Num programa de televisão E eu não pude ficar para ver Mas quando eu fui pegá-lo de volta Eu falei Seu Pedro Como é que foi você lá Tocando com o Josué Costa Ele falou Meu filho Nós parecia dois curiscos No pau seco Aí eu fiquei pensando Caramba Que coisa bonita Aí você vai entender Sabe O que é o curisco Curisco é o relâmpago É o raio E aqui Nessa região do Piauí É a incidência De muitos raios Inclusive Terezinha Na capital O nome primeiro dela O nome da origem Era Chapada do Curisco Nome bonito Dado a essas Essa quantidade Grande de raio Que caía Então você imaginar O que é um curisco É um raio Quando ele cai Em uma árvore Que seca Ou seja Um pau seco O pau seco Ele desidratado Ele tem mais sonoridade Então assim Resumindo É uma varada de som Sabe Agora tu imagina Dois curiscos No pau seco É como se caíssem Dois raios No mesmo lugar Então Bom É uma expressão Que ele diz Naturalmente O nosso povo Fala assim E a gente Às vezes Fica viajando No significado Nas expressões Puxa Que legal Pensar assim A mim Isso parece ser Mais poético E a gente ganha o dia Com essas expressões É uma riqueza diária Você vai Buscando ali Como eu tentei falar Não é só a palavra Sabe É o contexto De você compreender O tempo Estou lembrando aqui Uma de cabeça Eu estava Num São Gonçalo E o São Gonçalo Diga-se Passagem do Piauí Acontece muito No segundo semestre Do ano Que é quando Não está tendo chuva Era uma dança De terreiro Tem o arco De São Gonçalo Tem o pagamento Da promessa Tem os transilins Que são exatamente Aquelas evoluções Na dança É muito bonito É muito interessante E eu estava lá Só que deu uma baita chuva Aquela chuva do nada E aí foi muito interessante Que nós ficamos Todos acuados Olha só a palavra Acuados Dentro de um De um alpendre E eu comecei A conversar com o pessoal E falei Rapaz Que coisa interessante Essa chuva No meio Do setembro No meio Aí o senhorzinho Falou É meu filho Quando o homem Está muito sabido Deus muda o tempo Que é para ver Se ele acerta Entendeu Então olha só O homem Vai reconhecendo o tempo Quando é que chove A gente encontra muito isso Nas expressões Tipo Unha de gato Quando em fulora O inverno vai embora Olha só E as proposições Elas são sempre Rimadas Também Para poder ser Melhor Memorizada Então Quando Unha de gato Enflora O inverno Vai embora Então se você vê A unha de gato É uma Fabácia Uma plantinha Que a gente chama Também de Mimosa É uma plantazinha Muito comum Na região aqui Quando ela está Florando É sinal que o inverno Já foi embora O inverno Para nós Logicamente Estou falando de chuva Não é nada a ver Com a estação Do ano Nas quitandas Do interior É o título De mais um De seus espetáculos E esse faz Uma homenagem A diversidade cultural Encontrada no universo Dos vendedores De quintandas Tradicionais Do Nordeste O trabalho também Faz referência A tua infância Já que teu pai Era quitandeiro Quitanda Esse nome Quitanda É exatamente O comércio A bodega Ou a venda Eu me interesso Muito em saber Como é que se chama Isso lá Em outro lugar Não para dizer Quem está certo Mas para ampliar Essa diversidade Da nossa linguagem Então assim Eu sei que Na região do Ceará Onde meu pai Nasceu E conviveu bastante Chamavam muito De venda O que é a venda? É aquele espaço Que está vendendo Secos e molhados E para nós No Piauí É quitanda A quitanda É um espaço De venda Diverso Meu pai Foi quitandeiro Vendia tudo Desde Inxada Bainha Milho Vassoura Essas coisas Do dia a dia Aguardente Também Que a gente Chama de Cachaça Temperada E aí O interessante Também Essa cachaça Temperada Ela vem temperada Com vários tipos De raiz Ou casca de pau E o interessante É como meu pai Enfim Falava isso Para o vendedor Exemplo Ele dizia Meu filho Vamos tomar aqui Uma temperadinha Com a imbiriba Com o moleque mago A cabeça do parente Pitoco Velão verdadeiro Então assim Milome Aí você Milome Aí ele explicava Milome É uma casca de pau Na certa época Estava tendo uma Tipo uma epidemia Muita gente estava morrendo Não sabia como curar Aquele problema E uma pessoa Mastigou essa casca do pau Num desespero De vida E ficou curado Aí todo mundo Passou a fazer O uso da casca de pau E ela curou Mil homens Então Daí o nome Milome Milome Como se chama Então Olha só que coisa bonita E esse milome É uma casca Que você Faz o preparo No aguardente E ele Vende isso Como Enfim Acaba sendo mais cultural Do que medicinal Mas Você sabe que a fé E a experiência Ali O empirismo Ele vai funcionando também As pessoas Acreditam naquilo Que vão testando Então esse universo Da quitanda Me trouxe muito isso As expressões Que a pessoa fala Tipo nos versos Cachaça é moça branca Filha do homem de bem Bebe o rico Bebe o pobre Bebe quem tem seu vim tem E o padre Na hora da missa Bebe o vim dele também Quer dizer Esses tipos de versos Para mim São muito familiares Porque são versos Populares Do domínio público E que eu via O cara chegar No balcão da quitanda Dizendo sempre Uma loa dessa A gente chama de loa Ou lodaça Em alguns lugares Chamam Parece muito Com aquela brincadeira De uma outra Manifestação cultural Muito presente aqui também Que é dos caretas Do reisado Uma folia de reis Em alguns lugares do Brasil Que a gente conhece O careta Ele faz aquela brincadeira Com palavreada Ele é o dono De muitas expressões Interessantes Nordestinidades Eita que com esse episódio Eu estou ficando especialista No jeito de falar Do Piauí Adri Mas é cada palavra Que a gente ouve Eu vou te contar Outro dia Estava em um bar Com uma amiga Piauiense E na hora de pedir a conta Ficou meio confuso O que cada uma Tinha consumido Sabe? Aí ela olhou Para o garçom E disse assim Essa conta Está um ciribolo Danado Oxe Mas o que é ciribolo? Então Eu também não sabia Ficamos eu e o garçom Sem entender nada Mas aí depois Ela me explicou Que ciribolo É algo confuso Misturado Entendeu? Ah Falando nisso Um amigo Que é baiano E vive lá no Piauí E contou Que no sudeste Do estado Ali na região Do município De São Raimundo Nonato Em algumas palavras Se pronuncia o R De um jeito diferente Das demais regiões Do Piauí Oxe E diferente como? Vou deixar que ele mesmo explique Fala aí Professor Itamar Eu sou da Bahia E quando cheguei aqui Para o Piauí Em São Raimundo Nonato Eu percebi Uma entonação Diferente E algo que eu não tinha Escutado Até então Quando eu fui Ao Parque Nacional Da Serra da Capivara A condutora de visitantes Que é turístico Ela falava assim O Parque Nacional Aí comecei a perceber Que esse R Tinha um som diferente Por um momento Eu pensei que ela Tinha passado Uma temporada fora E tal Mas depois eu percebi Que outras pessoas Também da cidade E da região Pronunciavam Esse R Em outras palavras Como Nossa Senhora Das Merisseis Dirisseu Arco Verde É um R Que é diferente Do R Que é daquele sotaque Mais caipira Ou de alguns lugares Da região sudeste Ou do centro-oeste Tem esse R Meio com I No meio Além disso Também tem outras Entonações E esse R Também se manifesta Em algumas palavras E fica com som de S Como por exemplo Posta Para porta E astigo Para artigo É muito sutil Mas a gente consegue perceber E esse é um sotaque Que eu não tinha escutado Ainda em nenhuma região Do país E distoa totalmente Dos sotaques Que se manifestam Na região nordeste E aí conhecendo Um pouquinho mais Do Piauí Eu percebi Que é muito Localizado aqui Na região sudeste Do Piauí Na região de São Raimundo Nonato As pessoas até Comentam Que é diferente Da região da capital Ou do norte Do estado Também Valeu Itamar Minha gente Lendo aqui A enciclopédia internacional De Piauí Eu acabo de me deparar Com a minha expressão Favorita Isturdia Que quer dizer Um dia desses Recentemente Algo assim Pois meu povo A minha expressão Favorita Do Piauí É Leriado Eita Adriana Que agora tu me lembrou Que a próxima entrevista Está imperdível Está mesmo Irmã E de Leriado O homem entende Nosso entrevistado É o Wilson Seraime Ele é graduado Em física Professor E membro efetivo Do Conselho Estadual De Cultura Do estado do Piauí Além disso Ele é membro Vitalício De diversas Academias nacionais E locais de cultura Arte E ciência E motivado Por uma memória Afetiva especial Ele produziu O Leriado Piauiense Livro pensado Para mostrar Como o Piauiense Realmente se expressa Professor O que é Leriado No Piauí? Olá Alice Olá ouvintes Do nosso podcast Muito obrigado Pela oportunidade De falar do nosso trabalho Bem Leriado É a forma de falar A gente usou Essa expressão Que muitas vezes É tida como Um pouco impejorativa Às vezes Tipo Alguém vai Paquerar com a Alice Aí chega E vem se abestado Com esse Leriado Então Leriado É uma maneira De falar De você Se expressar Cada um Cada região Tem seu Leriado Cada região Tem sua forma Característica De falar Dentro de uma cultura Do povo O primeiro contato Que você vai ter É com o linguajar Eu sei que você esteve No Rio Grande do Sul Também tive mestrado lá Você vê que O primeiro contato Que você tem Que você sente A cultura É com o jeito De falar Do Estado E aqui no Piauí Não é diferente Nós temos Como todos os Estados Nós temos O nosso Leriado Próprio Nosso jeito De falar Característico Que é uma beleza É uma limpeza Então por conta disso Nós fizemos Dois volumes O terceiro volume Vai sair agora Até o final do mês Já está na gráfica É o que a gente chamou De Leriado Piauiense Expressões edagiárias Da nossa vivência Muito bem aceito Muito bem vendido Ainda bem Porque o livro É de luxo Capa dura Totalmente colorido Papel puxê De alto padrão Ainda bem Ele vendeu bem Viu Alice Então o Leriado É isso É a maneira Que a gente usou Para identificar o livro Para falar Que o livro É sobre a forma De falar Dos Piauiense Entendeu? Então a gente pode dizer Que esse podcast É sobre o Leriado Do Piauí A forma de falar Do Piauí É isso? É, agora você pode Começar então O seu Leriado Para cima de mim Vamos lá então E o que te fez Ter a ideia E o que te motivou A criar E lançar O Leriado Piauiense A primeira forma De você ter contato Com a cultura do Pou Geralmente É através do linguajar Então eu fui criado No Rio de Janeiro Até os 12 anos E quando eu vim Com umas conversas Diferentes Pois bem 12 anos de idade É muito criança E aquilo me ficou Na minha memória afetiva Quando em 2015 2016 Nós lançamos Nosso primeiro livro Que foi Nossa dissertação De mestrado Sobre O ensino de ciência Usando a literatura De Cordel Aí depois saiu Mais outros livros E mais outros livros Então Hoje já são 15 livros Publicados Quando eu me vi Escritor Mas porra Agora eu estou Escritor Você está publicando Um bocado de livro Está na hora De você escrever um livro Em homenagem A sua mãe E aos 40 anos Que eu estava aqui No Piauí Então foi isso Que me motivou Aí começamos A pesquisar Que muitos livros Como aí também tem Que eu já vi Aí em Fortaleza No Ceará Tem muitos livros Que falam No modo De falar Dos piauniense Mas eu queria pegar Expressões Que fizeram parte Da minha vivência Até os 50 e tantos anos Hoje eu estou com 57 Pois bem Eu fui pesquisando E opa Isso aqui eu lembro Isso aqui eu lembro E fui anotando 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 E fizemos o volume 1 Então Em homenagem A minha mãe Lógico Minha mãe faleceu Eu estou com 24 anos já E também Homenageando O nosso estado A gente fez um livro Um pouco diferente Dos outros Que é um livro Totalmente ilustrado Colorido Capadura Para poder valorizar Mais ainda A nossa cultura Então Eu disse para vocês A primeira coisa Da cultura De um povo Em geral É o linguajar Do povo E aí saiu Eu chamei o JA Que é o O maior ilustrador Do Brasil Deve ser o mais Prendiado do país Ele é aqui Teresina Só no Brasil Como no exterior E só no JA Já tinha feito Alguns trabalhos Alguns livros Com a gente E a gente começou A fazer o vereado 1 Fizemos 81 páginas De vereado Aí eu falei Poxa Aqui já encerrou Não tem mais o que falar Tá bom Fomos juntando mais Alguma expressão Alguém falava uma coisa Eu anotava Alguém falava outra coisa Eu anotava E quando eu vi Fizemos o vereado 2 Com mais 81 páginas Com expressões Do leriado Que é a audiência E eu disse Rapaz Agora não tem mais O que fazer Minha irmã do céu Comecei de novo A juntar mais expressões Que as pessoas iam falando Eu mesmo soltava uma Rapaz Essa daqui não tá No leriado 1 Nem no leriado 2 Pois não é que O leriado 3 Já tá na gráfica Então já estamos Partindo Com o terceiro leriado De expressões Que a gente ouve Aqui no Piauí Obviamente Tem algumas expressões Que podem também Ser usadas Em outros estados Do nordeste Incluindo a gente Fortaleza Que é vizinho Com o irmão nosso Mas são expressões Que são muito utilizadas Aqui no Piauí E tem expressões Que com certeza Como eu já rodei Muitos lugares do país Já dei muito Não só com a parte De ciência Que a gente Trabalha com ciência O professor de físico Pesquisador A gente publica artigos Vai pra congresso E tal E já rodou vários lugares Então a gente tem Umas expressões aqui Assim como deve Tem em outros lugares Como deve Com certeza tem Em outros estados E só é característica Daquele estado Então a gente Pode ter algumas coisas Que a gente colocou Que também Tem os outros Leriados De outros estados Mas São expressões Muito usados Aqui Como eu disse Fez parte Da minha memória Afetiva E faz parte Do nosso dia a dia Aqui em Terezinha Aqui no Piauí Por isso que a gente Escreveu Em homenagem A minha mãe Em homenagem A cultura E meus 40 anos De Terezinha E nesse processo De elaboração Assim desse material Você ouviu Muita expressão Diferente Peculiar Digamos assim Que você A princípio Quem é de fora Escuta e estranha As expressões Que a gente usa Que eu não via No sul Não via Também Mas em Fortaleza É tipo Em Fortaleza Tem Mas no sul Ninguém conhece Essa expressão Tá bonito Pra chover Eu acho linda Essa expressão Tá bonito Pra chover Chega lá Pelas outras Regiões do país O pessoal O tempo tá fechado O tempo amanheceu feio E tá bonito Pra chover É uma coisa Bem peculiar Nossa Outra Expressões É empanzinado Berriobró Berriobró É uma expressão Tipicamente Piauiense Berriobró É a época Mais quente Do ano Que é setembro Outubro Novembro Dezembro Que nós estamos Passando agora Brogue Que é um cascudo Vou te dar um brogue Esse menino danado Menino traquinho Vou te dar um brogue Outra que também Chama atenção Que muitas Que eu não ouço Nenhum lugar nenhum No Brasil É xcom Você conhece Essa expressão Alice Xcom Não Não conheço O que que significa ela Quando as pessoas Abrem o menino No nosso livro Pô cara Eu falo isso Eu nunca me toquei Quando você fala A expressão Solta Eu não falo isso Aí quando você fala No contexto Rapaz Eu falo isso direto Interessante demais E o xcom É uma forma geográfica De você expressar Que algo Que uma padaria Que uma academia Que é o cartório Aquele lugar Está xcom Em um outro local É como se fosse Esquinas São duas esquinas Você faz xcom Entendeu Interessante Você tem uma esquina Um colégio Por exemplo Na outra esquina Não na esquina do lado Nem na esquina da frente Na esquina É transversa Transversa É oblíqua Você fala Rapaz Rapaz A padaria É xcom A escola E tem algumas expressões Quando o cara Está gripado Rapaz Eu estou cheio Do gogo Você conhece isso? Gogo Gogo É uma gripe de galinha Eu estou cheio Do gogo A pessoa está Com tersol Rapaz Você está com Dosdói Também Quando a gente Ia namorar Na década de 80 Eu vou ali Dar um espino Dar um abraçado Um beijar Cheirar a menina Agarrar Não sei como é Que fala hoje Pegar Não sei como é Mas na época A gente falava A Paula estava ali Dando uns pinos Que engraçado isso Aqui falava Dar uns quebra A minha mãe Conta que na época Dela aqui Era dar uns quebra Aqui era dar uns pinos Professor E eu dando Uma Paginada rápida No variado Na sua obra Eu me deparei Com uma palavra Que eu não conheço Que é gargural O que é gargural? Comida Eu estou numa fome Medonho Vamos ali pegar um gargural Qual é o gargural de hoje? Entendeu? Aí o cara está muito cheio Para ter um panzinado Ou o cara não está com fome A pessoa não está com fome Aí eu estou com um fastinho Medonho Então Esses linguajás Que pode ser que tenha por aí Mas A gente tem A gente usa muito isso E gargural é isso Grolado também A gente usa A palavra grolado Que é Tipo você pegar assim Sardinha com ovo Você mexe Eu gosto muito Sardinha com ovo Botar dentro de uma massa grossa É uma delícia Ai nem acredito Que depois de tanta história boa Sobre o dialeto Piauiense A gente vai ter que se despedir Desse episódio Pois é Dri Mas agora Quando a gente E o pessoal de casa For sair com algum amigo Do Piauí Ou for conhecer As maravilhas do estado Já não vamos mais Ficar perdidos Quando falarem Que a conta está Um ciribolo Ou que Estudia Viajou a Parnaíba Isso é verdade Agora estamos por dentro O episódio de hoje Chegou ao fim Mas você que está em casa Fica ligado E ouça os demais episódios Da série Nordestinidades Parte 1 Este programa Teve produção De Alice Salles Locução De Adriana Pimentel E Alice Salles Gerência De projetos De Isabelle Fernandes Ordenação De Maristela Crispim E edição De Kiko Gomes Nordestinidades A série De podcasts Nordestinidades Parte 1 Foi apoiada Pelo Programa De Aceleração De Negócios Digitais Uma realização Do International Center For Journalists Meta Com apoio Da Associação De Jornalismo Digital A Jó E mentoria De Geraldo Nascimento